Eu sou Luisa Mandetta, diretora do Instituto Enneagrama Campinas e mãe do Benício, de um ano e dez meses. É uma alegria falar sobre maternidade, que é um dos assuntos que eu mais gosto. Eu acho que deveria ter curso para a gente aprender a ser pai e mãe, né? A gente estuda pouco sobre isso. Eu, desde que me descobri grávida, até antes disso, que eu tive uma gravidez muito planejada, eu estudei muito sobre esse assunto. E como eu trabalho e estudo desenvolvimento humano, eu sei da importância do meu comportamento, das minhas emoções, acerca do desenvolvimento do meu filho. Essa também é uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu sinto que o Enneagrama é uma ferramenta que pode mudar, transformar a vida de pessoas e transformar muito o relacionamento dos pais e filhos. Eu me sinto uma mãe muito mais preparada por conhecer meu padrão de comportamento e por já perceber algumas emoções ali no meu filho. Eu sei de coisas que eu preciso apoiá-lo e de coisas que são naturais dele. E é um prazer enorme, é uma delícia poder aprender com ele. A cada dia ele é um bebê novo, ele ensina um monte de coisas para a gente. Isso é um prazer enorme, mas também um desafio muito grande. Um desafio esse que eu tento levar com o máximo de leveza e alegria possível.